Fala Japa, 500X, 122.000 KMs, devo me preocupar com algo em específico? Rodou bastante, hein? Olha, esse aí tá de parabéns, hein? Essa moto é boa, hein? Tá curtindo bastante a moto. Essa moto é boa. Ah, cara, eu não sei que tipo de manutenção você já fez nela, né? Indicaria aí balança pra fazer, lubrificação de balança, né? Pelo menos já deve ter sido feito, né? Pelo menos já deveria ter sido feito. É uma conferência de válvula, né? Folga de válvula, interessante. Fazer até uma descarbonizaçãozinha ali. Se tiver ali, com certeza vai ter, né? No cabeçote. Já entraria com uma manutenção mais forte, um pouquinho. Pesada, né? Corrente de comando, né? Com certeza já deve estar fadigada, né? Então nessa troca de corrente de comando já poderia tirar o cabeçotinho, fazer uma revisãozinha no cabeçote, né? Então é isso que eu indicaria fazer aí, né? Pra uma revisão mais pesada. Fora daí, né? Suspensão, caixa de direção, injeção, essas coisas que a gente não sabe como é que tá, né? As mangueiras ali, né? Deixa eu não, sei lá, Dani. Oi, filha! Tudo que é de borracha e as mangueiras, acho que valeria a pena vocês, você dar uma olhada, né? Tudo que pode ressecar, mangueira de combustível aqui que vem direto, que sai da bomba, entra pro corpo de injeção, as mangueirinhas ali do sensor, né? Então eu daria uma olhada em tudo essa parte aí, né? De manutenção pra ficar certinho. Oi, memê! Oi! Oi! O que que foi? Oi! 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 Oi!